O KID Olá, eu sou o KID e estou aqui em seguida para mais um vídeo Estamos aqui com o Tiago Vamos pessoal eu sou o Tiago Estamos a jogar aqui LuckyBlocks, é o nome LuckyBlocks LuckyBlocks Bom, clicas na bússola é a primeira coisa e depois a terceira sala, bora. Bora, maninho, bora lá entrar aqui no Lucky Block. Bora, Tiago, entrar no Block, ok. Block, select. Glória, faz o parkour. Sou-me a fazer parkour. Não é nada, a toda hora já que serrana. Ui, já estou louco, a textura. Já, é textura, já, é a textura. É o jogo preferido, mas não haja dúvida. Eu jogo todas as noites para melhorar. Depois passei no meu canal para ver ela ao jogar X-Run. Ah, passei no canal dele para ver-me a zear a jogar X-Run. Não é para ver-me a zear, é para ver-me a zear. X-Run é tão merda, manos. Ei, o quê, manos? É tão merda. Vais dizer que não é merda, Tiago? Não, Cláudia, X-Run é suspeito, é claro. É, para quem sabe fazer X-Run, para quem não sabe é alta merda. Tem uma desculpa que não saiba, a senhora Cláudia maschou-me-se para ir a salvar. Oh, Filipa. Não digas o meu nome completo. O que é? O pessoal não tem de saber, o meu nome é muito feio. Oh, Filipa. Por acaso, o Filipa, qual é o problema? Oh, Alexandre. Vê lá, o meu segundo nome é o primeiro do it, coitado. Estar na cama vou chamar Alexandre. É, Le Baguette. Alexandre. Le Baguette. Le Baguette. Disseste ao pessoal que era seguido. Diz-te isso. Diz-te que era-me seguido. 20 minutos seguidos. Quantos? 20. Duas vezes? Ai, não me esqueci. Exatamente. Nada de jeito. Não é que daste aqui. Estou ali para o campo da Raibi. E tu? E tu? Claro. Calma que eu acho que tenho um gajo aqui atrás de mim. Que isso todo do outro. O que é que foi isso? Sabes como é que se joga isto? Vá lá para baixo. Lá para baixo. Vá lá para baixo. Vá lá para baixo. Vá lá para baixo. Vá lá para baixo. Não digas que foste ao meio. Fui. Mas tinha um gajo aqui ao pé de mim e ia dar-me diabetes. Morreu. Bira-lhe toma açúcar. Morreu. E eu morri também. Ei, a sério. Está para a relief. Estúpida. Mandei-me lá abaixo sem querer. Que otário. Não, vamos jogar até ao fim. Anda lá, pá. Anda lá, sai. Antes que eu tenha me chatear cantinho. Não, vamos jogar até ao fim. Já entrei no 6. Já entrei no 6. Já entrei no 6. Já entrei no 6. Quais a dizer? É a minha primeira vez que estou a jogar isto. Mas o Tiago é que disse. Olha, vamos ali. Que isso é fixe. Vamos para uma área. Não sei o quê. E eu estou a jogar isto pela primeira vez. Portanto, eu não sei. A jogar. A jogar. Mas como é que tu saltas para aquela escada do lado? Vá, um jogo boé. Não, agora fala sério. Ensina-me lá. Shift. Vais bagarinho e saltas. Perfeito. Ah é? Com shift. Ah, podes fazer sem shift. Mas aí já tens de ser um bocadinho mais skillada. Não consigo, meu. Tê-lo. Logo. Sim, qual é o problema? Para ter alguma cena a dizer que eu sou... Queres minha proprietária? Tenho. Olha para o teu dedo na mão direita. Isso não quer dizer nada. Não. Não quer dizer que és minha proprietária. Então pronto, olha. Quanto é que eu valo? Não vales, vales uma muito. Não, mas tem que haver um valor se és minha proprietária. Porque quanto é que me compraste? Não te comprei. Dei-te o meu coração. Desce? E como é que estás viva? Comprei o novo. No supermercado. Quanto é que desce para ele? 5 segundos. 5 segundos. Compraste o quê? Coração de porco? Comprei o teu coração. Dei-me de troca. Viste é que eu sou assim. O quê? Perfeita? Calma, calma. Não. Viste? Isso vem de inchar porco agora. Afinal tens que não sou um porco. Ei, tu estás a dizer que tu próprio és um porco? É para ir ao meio? Não. Estou-te a ver de costas. Estou aqui. Lá estou ali. O baby é que sabe estes spots todos aqui em Lucky Block. O João é alta... Lucky Block é sujeiro. Eu deixo um curto Minecraft, não percebo. Está toda a noite a jogar. Ah baby, o que tu estás a fazer? Estou aqui nos SG. O que tu estás a fazer baby? Vai ficar um osso. Tenho espada. Às vezes vira-se ele. Ei, matei 3 uma vez só. Com uma seta matei 3. Eu fua, desce. Está a flutir. Tem outra pessoa. Tenho espada. Não foste para o sitio de gratispa, não? Não sei. Matei uma pessoa, tenho espada. Obrigadão, Claudia. Eu fico contente, sério. Esta pessoa tem calças de imã. Preciso matá-la. Obrigadão. Vais morrer. Fica bem. Barra livre. Já dei barra livre. Não deste. Alguém morreu. Sim, eu dei barra livre. Este não. Eu dei barra livre porque não estava para te aturar. Tu morrestes quando eu disse-te que te queria ajudar. Tu disseste que não me dá. Para de correr, foda-se. Estes gás metem-me nojo. Vira-te, caralho. Não vais atrás dele. Se tu não te quitas aqui nos Lucky Blocks, daqui a bocado estás feita ao efe. Feita, feita ao efe. Este gás já tem calças de imã. Fiz. Fala, tu não precisas disso para nada. Tu és mais forte que ela. Precidava de comida. Nossa, o teu cabelo loiro. Está aqui um gás com um cavalo. E o meu vestido azul. O meu vestido azul. E ele vazou. Vazou? Iam, com um cavalo. Ele tipo, uhum. Pois é, ele f*** diz xerai malte. F*** diz malte, ai x***. Diz malte. Ó Claude, teres uma piada do caralho. Seres uma piada, nossa senhora. Mas o que disseste? Fê o que disse aqui ó Claude? Esmalte. Eu ignoro os sereitas. Vou começar a ignorar. Ignora-me então. Não te ignoro nada que eu amo muito, meu Deus. Não tenho comida, como é que eu vou sobreviver? Claude, ajuda-me senão eu vou morrer. Tenho um gajo, apanha... Olha, um gajo tem um de imã. Uma cena de... Da iron. A pressure plate. Duas coisas... Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E comida? Tenho. Onde é que estás? Estou... Estou tipo... Naquelas casas. Sou... Que puta de informação. Pera lá, estás amanhã? Eu vou estar contigo. Estou... Onde tem uma ponte. Ai, olha, apanha uma merda. Estou a verba da turco, mano. A nausea. Ai, estou a verba da mão. Ai, estou a verba da mão, mano. E já parou. Já parou? Já parou, Jéssica. Já parou, moleque. Já parou. Já parou. Já parou. Já parou. Vê se entendes. É que eu estou mesmo lucky... Lucky. Exatamente. Se tiver short, ganhas. Se não tiveres... F***. É mais ou menos isso. Resumidamente. E não me sai comida. Eu tenho comida. Vem ter comigo. Onde é que estás? Ai, dei um e tu a um gajo matei e ele tinha comida. Vou dona Apple, dois Dimas. E está aqui um gajo com um excesso de peleito de Dima. Até logo, mano, fica bem. Eu não fico aqui. Fica bem. Manda lembrança para o Lens. Tiago, vai à mãe. Não posso, claro. Tenho um gajo com um excesso de peleito de Dimas a perseguir-me. Não percebeste? Diz-me onde é que estás? No Brasil. E está aqui um gajo com um cão. Oh, que caraças. Eu é que não apanho isto. Estão na do barco. Completamente longe, sim. Por acaso não deve estar muito longe. E posso ter a espada de Dima e querer ir à mãe, mano. Mas está aqui um gajo. E está um gajo em cima de um cavalo. Estão dois gajos em cima de um cavalo. E está um gajo com um cão. E o caraças. Estão dois gajos em cima de um cavalo a lutar. Estão a falar sério? Vou meter na fight. Mas não tenho cavalo. Será que eles deixam-me atalhar com eles? Olha, matei o cavalo do bichinho. Olha, matei o gajo. Matei o cavalo. Tem o gajo. Olha, matei o cavalo deste também. Tadinhos, os cavalo. Por acaso eu gosto de ver cavalo. Por acaso eu também. Já viste? Não consigo abrir aquele cesso. Está tudo. Eu estou aqui, manos. Porque eu acho que vi... Um... 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 Uma... Uma mesa. Aqui. Para fazer cenas. Acho não. Tenho a certeza que vi uma mesa. Agora não sei onde ela está. Sabes que isto vai regenerando os excesses? Não vai regenerando os excesses. Não vai regenerando os excesses. Respawn. 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 Muito melhor que eu tenho. Estás ou onde? Estou cá para fundo. Onde? Vou fazer espada de imã. Estou naquele spot que tem boi da casas, meu. Onde? Olha aqui um gajo com de imã. Nossa. Vou levar o stick. O Tiago pode precisar. Tenho dois. Tens calças de quê? Possivelmente calças de morto. Onde é que estás? Diz-me onde é que estás. Matei. Oh meu deus. Estou um gajo atrás de mim, não acredito. Onde é que estás? Estou na água, tipo numa ponte. Estou na água, tipo numa ponte. Se fores ao meio, tipo à volta. Estou um gajo com um cão. Uma água numa ponte. Estou a ir ao meio. Estou a ir ao meio. Aguenta por favor. Amorzinho da minha vida. Amor. Estou a dar com a cana de pesca. Oh villager. Ei nepe. Villager. Foste capaz. Foste muito capaz. Matou-me. Foda-se. A sério. O gajo está de tal tilopia. Caga nisso. Foda-se. Esse gajo ficou a pé para carasas. Estou-te falando sério. Ei este villager fodeu-me. Tenho poção. Tenho poison. Andaste-me a atrair com o vírus. Tenho 10 segundos de poison. Já nunca mandei a ingisto. O gajo que matou ficou o mesmo OP. Ele tem Shakespeare de Dima. Calças de Dima. Capacete de Iron. Espada Encantada. Botas de Iron. Fica bem Claudio. Eu tinha matado um gajo boa OP. Tem um frango. Olha sério. Ei. Estavas mesmo perto de mim. Vai para o caralho. Sai dessa merda. Vai lá matá-lo rápido. Vai lá caralho. Para a esquerda. Tem 4 corações. Olha ali ao fundo. Sempre à frente. Sempre à frente. Está aí. Além de apanhar as minhas merdas. No meio da água. Foda-se. Podemos ter salvo ela. Olha ele no meio da água. Que puta do OP. Nossa senhora. Está no meio da água ele. Está ao pé para caralho. Exatamente. O que é que está aqui teu na água com um dejeito? Nada. Ele rapou o melhor. Pois. Ele deve ter rapado tudo. Tens um capacete de imã na água. Onde? Aí. Vamos lá certos. Desce ele o que está. Tem um frango com knockback, vai lá. Está a ir atrás de ti ele. Não vai ter ate-se com ele. Precidas não de ate-se com ele. Só que não vai ser fácil. Ele não é na água de certeza. Já ouvi para terra? Agora. Pela sorte Dá-lhe, 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 estás a ganhar na boa mesmo Ui, ui Sobe, sobe, sobe Opa, deve estar a segurar ele, está a fugir Rápido, rápido, rápido Preciso ver, pessoal, muita regeneração Oh, não tenho setas Não podes Almo pode comer também Não, vai comer o bolo Não comeu Meu adoro Anda cá, caralho Foda-se Não, não desistas Vem Atrás, atrás, atrás Tá para o canalho Tens de volta dos deima e cê sepleit Ticas full de deima Se não ganhas isto, é tão malpado Tens um gajo que não cê sepleit de deima e capacete de deima no meio Está de cabalento Estás de melhor Tens um no meio também Estão os dois no meio Sim? Não Depois tens um que está Exatamente Tens uma de deima final Eu não sei se são um time ou se estão fugindo do outro Não, não são um time, estão fugindo do outro Tinha um inventário cheio de piscinas Queres alguma coisa? Não amor Quantos pontos é que eu tenho? Não quero nada, não me des nada Vou botar os outros Vamos setas Vou botar os outros 5 setas, 75 pontos Estou a saltar bem da alta Ah jump boost Bem a meio, vai estar Estão lá quase, não se és diabético Estás a sair Já estás ao pé, vai a meio, por aí a direita Meio, siga a meio Quantos lugares é que estão? Neste momento só um Vai em cima Pois vai ser f*** de subir Não é nada Consegues na boa Aonde sabe que tu existes Está lá em cima na ponta ele Não é só, podes subir à vontade A não sabe onde é que estás Errei Sim Estás a subir já? Uhum Posso subir na boinha Que é o menino que está a ver Na boinha mesmo Voltar no lado oposto onde tu estás Andar a volta Está à tua esquerda Está a começar a correr para aí Não, podes ir rápido Rápido, rápido Está a tua esquerda Exatamente Feito Diabética Cana de pesca Ele tem um cão Está tudo Vai atrás dele Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Caralho Morre Atrás, atrás Faças isso na tua vida Estão dois meio Estão dois meio Tenta apanhar Estão dois já feito Estão dois já feito Estão dois já feito Lá atrás, lá atrás Ali à direita, à direita, à direita Vai para aí, vai para aí Vai para a terra, vai para a terra Olha ali na água, ali ao fundo Mas vais pela terra e apanhas Ele está mesmo fraco Não anda aqui Não, anda para a esquerda Sai daí, anda para a esquerda Rápido, dá a volta Isso, por aí, por aí, por aí Já viste o gajo Está ali na água Ele está a se equipar Ele estava a uma shot Rápido, rápido Vá ali Vá para ali, barco Tu, 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 tu Gaste a batalha de ativo Chega lá, tu comece a destruí-lo Bora, bora Opa, siga, siga, rápido Ele não vai Estou fuldim, mano Entra o clube com o outro Também está lá perto Apenha um franco com o knockback Foda-se Olha Foda-se 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 Eu não acredito Foda-se Foi o gajo que ganhou Não, foi nada Eu te assustaste Já está Estava a ficar chocada, já Queres ir mais um, ou? Quantos mil outros? Está a 17, vamos mais um Mais um? Sim, pode correr bem Pode correr mal Só para ver como é que corre Temos mais uma Lá está, Lucky Block Tu veste sorte, ganheste Por acaso tivemos a sorte Zero skill Hahahaha Lucky Block É um bocadinho impossível ter skill Hahahaha Partiu um bloc Vou sair uma espada de ima skill Hahahaha Partiu um bloc Tiago no fundo de poça edita vídeos Tiago casas comigo Errei num parkour Errei num parkour Vem aqui no Lucky Block Hã? Vou partir Olha, olha, olha Deu-me nada Olha, olha o quê? Porquê que você é burro? Só brincar amor E tu é com as loiras LOL Porquê que deixa de encontrar as loiras? Nada, eu até curto loiras Perdão Vou sair Cláudia Curtes loiras porquê? Vou sair Barra Já não sou loira Ele curto loiras Tu és loirinho ainda Não sou nada Vão-te começar a visa Que eu estou a ficar para a vida Vai começar Não vai nada, claro É falta tal Vou votar A Pirate Bay Para transferir filmes A Pirate Bay Já não existe A Pirate Bay Já não existe Ah, foda Tiago é isto É claro Estás a brincar Errou Estão podendo gajas Estão podendo gajas Tu és Tumblr girl aquela Eu quero um time Eu quero um time Eu quero um time Eu quero um time O tempo Tá tudo, uma gajaja me passa à minha frente, se não se for o meu bloco, tá tudo bem Olha bem, morei, Eri Ai ai, não vou nada, tenho que chá-se de leite de imã Qual é que tem os Thanos? Fora, Simon, chato Fora, se dá um puto atrás de mim, dá-me com a mão Como é que sabes que é um puto? Não, uma gajaja Se fosse uma gajaja era uma quê? Uma gajaja Uma pita Tiago, tens espada? Hã? Tens, também tem um gajaja, podes matá-lo Posso, posso Agora não está ninguém que engraçá-lo Uhum, tem aquele ali, laranja, que está agora a buzzar para ali Ah, eu li isso aí, que te agosto Tens um cão? Eu não Uhum, certo, é isso mesmo Tu não tem de aranha, podes-me ajudar? Claro que sim, claro Tem um cão, este cão é de quem? Não sei, mano Será que é meu? Será que é teu? É É É É É É Anda Anda amor Vou matar o cão Ou larga o cão Deixa eu ver se é teu Meu Ai Está quieto, cão Tiago, anda aqui este spot, vou-te mostrar um sítio fixe Prime fight aqui com o Tumblr girl Quer dizer, mostro um spot, mas não sei como é que sabe, é aqui Ok, já está Vamos ver como não sei fazer parkour, eu acho que me vou dar mal neste... Portanto, deixa-me lá ver Bem, ainda não apanha uma espada Não tem uma gás aqui Tem espada, ela? Não Estou aqui em inglês quase falei, nossa senhora Bem, eu vou sair daqui deste spot, porque eu não sei fazer parkour Se fosse o Tiago, é para o Tiago, eu até sei fazer parkour e era fixe ele ir aqui, mas... Ele não veio comigo Onde é que é? É aqui numa ilha Para onde? Aqui na ilha, aquela ilha, ao pé do sítio onde tu foste E aí, o que é que é preciso fazer? Ihhh, parkour Preciso de ajuda Tiago, preciso que venhas aqui a ter com mim, está aqui um gajo Estou bem de longe, Cláudia Olha aqui Cláudia, mata este gajo, está surro Não tenho arco, não tenho nada, não tenho espada Dá-me uma itada para aqui É jogado, Tiago, dá-me espada Anda pá, daí para aí, é que o teu malcão assim não está a nadar Vou contar aqui Anda Ai ai, Tiago Tiago Ajuda Nossa senhora, fiquei bem Cláudia Vou morrer Baza, baza, baza Dá o baza, Cláudia, que eu não consigo aguentar com ele Dá o baza, caralho Qual é a parte que tu percebes do baza? Eu não tenho espada, não tenho nada Tu não percebes Sim, exatamente, baza Como é que eu morrer um perfogado? Estou um hit, um hit morrer, Cláudia Sai Dá-me espada Não tens nada Já te mandarei aí, um coisinho, um caralho de chapanha Não mandaste de nada Estás aí um, tu foda-se Cláudia, tens no ambiental, eu estou machadinho Está a vir Está aqui um bolo Matei Matei Tem um Dima Está aí que cenas, anda lá Olha aí, cenas para ti Feste leite Toma feste leite Dima Mais cenas, bora Não tem mais nada jeito Não apanhas Faz nada, eu veria umas botas E embora Não é que é parkour Anda cão, amor Anda mochinha Onde é que é parkour? É aqui dentro? É aí dentro Sem entrada E aqui? Podes para me dar a merda Vou contar lá fora, tipo, vai? Não, estou com a entrada do TP aqui para dentro É para aqui? Ya Vamos fazer Não faz nada, eu vi os gajos da outra vez a virem aqui Vai aí em baixo, isso é parkour Vai onde é que está o barco? Não estou em parkour O meu camurro cá dentro Onde é que é parkour, Cláudia? É aí Tiago Isso aí para mim é parkour Eu não percebo nada disso Aham, vou aqui em baixo Tem as portas fechadas altamente mano Porque não se pode, Cláudia Isso está para... Não, isso tem excesso aí em baixo Eu vi os gajos da outra vez e ia com excessos Espera senão não me digas que isso não tem excesso aí Vou meter os gajos ali a ver se... Não Falta, isto é um spot de cá cá Obrigadão, tens de lado com a minha cara Não estou a usar com a tua cara Isto tem excesso aí em baixo Fala, não é? Não tem excesso aí em baixo Sente Você não manda as caquana de pesca Até ajudaste só por acaso Anda Spot chota Tem parkour? É um puto da parkour Foste o começo? Não Tá aqui gente então? Chupamos Cagaste toda Cheia de meda, cheia de pedra Sabes como é que meda? Sempre aqui, sempre ali Ah, pois é Por cima aqui Nossa senhora Cheia de Tá no excesso G1 Aqui tem um capacete tiren LOL artz T Joel Tem um dima. Do tens? Tens? Tenho Já estás no BGIS Se você pute sozinha para o BGIS Mas tudo bem Fiz o Parkour Tu foi pra cá Aqui Então se eu tenho aqui a equipes Eu tenho aqui um Dima Podíamos ir ao meio e fazer a espada Dima para mim Então anda Ou para ti, para ti, é melhor para ti Manda-te ir ao meio Hã? Manda ao meio Deixa-me só partir aqui e saber do que é que está Fá, fai-te com um gajo, ajuda por favor, ajuda ajuda caraças Chuu Tu vai para o meio, anda Para otário, eu não estou a regenerar Não tenho comida Não tens comida? Eu sei que tens comida, mas é Tenho um bolo, vou meter-lo aqui no meio do nada Para comer dois coisinhos Dá-me aí o Dima se chegou Quer dizer, toma o Dima Não, faz a espada para ti, toma Dá aí o Dima, faz a espada Não tenho sticks, tens? Tenho Jome Gente, é um Dá lá isso Lola, dá lá o que? É um chawala Um stick, meu amorzinho Amorzinho do meu coração Ai, tem medo do meu abraço Toma Apanha, caralho, eu não quero Toma, fica com ela, destrói toda a gente Ora, ficou aí no chão Vai ficar Então, olha para onde ficou então Desenjei-te no meio Por que é que mentes, Cláudio? Não está cá ninguém Era só para apanhar a espada Eu não apanhei, sabe disso Olha, fodeu Estou à procura de gente Para o matar Será que este monte tem algum chest? Deixaste-me sozinho Tu, cagaeste para mim? Não, dei-te a espada Então, ande-te comigo, meu amor Estou muito a caralho o braço, Nossa Senhora Dói-te o braço Tchau Tchau Bom dia Tens calças de imã Quero, 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 quero Curto, 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 curto Quero ou não? Quero Por favor, Cláudia Por favor, Cláudia, dá-me calças de imã Onde é que estás? No meio Yeah E ao par Estou a ir ao meio Estás a ir até comigo Caí numa trap, não acredito Caí numa trap, Cláudia Estás voando? Dentro de um carro Aqui, olha, aqui dentro, olha Aqui deste carro Estás a ver? Ai, não és tu, fodeu Estou a ir Fodeu Está aqui um gajo Pois está, eu estou dentro do carro Na trap Olha eu aqui Aqui está, Cláudia que já está feito Não consigo fazer nada Uma gaja E está com a espada de imã E estou-lhe a mandar alta comp Não sei como é que ele não morreu Não sei como é que ele não morreu Ei, fugiu no cavalo Eu mandei-me muito e o cavalo morreu Ah, agora foge, não é? Oh puta Vinhas matar o meu namorado Oh puta da merda Anda cá Eu queria que ela entrasse aqui Que eu não tenho mais isso aí Eu não tenho mais isso aí Eu não tenho mais isso aí Anda cá, caralho Anda cá, ias ao meu namorado Não era o meu namorado que ias De certeza, anda cá Oh Oh destruir, anda cá Oh bitch Anda cá oh bitch Anda cá oh bitch Foda-se está aqui às voltinhas comigo Burra da merda Está me apresenta e matá-la E é o que eu vou fazer Queres ver? Não me digas que ela está a fugir para trás Que burra mano Isto é tipo CS Matei-a Ah bateram o namorado outro Acho que está aqui outro gajo à beira do carro Está aqui e ele tem botas de Dima Espera ai Está no meio um gajo Está no meio um gajo O gajo que falta está no meio Também já vai ser da no meio Já vai ser da no meio Já vai ser da no meio 45 segundos Se quiseres lá matar tu vai ser 45 segundos Tu vai ir Tu vai ir Tu vai ir ao meio Consegui ver como é que ele está aqui a base? Não agora eu estou dentro de um cara No meio Não está na mãe Não está em casa Não estava não Quero dizer o que agora tem Vai ter um gajo Só faltam eu que vá Boas Vamo lá TARARURU Estás fulido mas vai-te ferder TARARURU Joguem a esta merda Eu vim Cláudio e jogos Totto de催 GIIIIIIIIIIIIIIIIii EWING Anda anda Caralho E caralho Puntos Ia moro tem Puntos E eu tê também Em que é mano? Tô ao azar Ai o que é O que é senhor? Ajuda! Ajuda! O que é senhor? Ajuda! Dá uma... Ih, tu vai dando, tá cá fora Tinha quebrar um É-me ganhar Foda-se, não metesse o esqueiro Se não metesse o esqueiro Foda-se Ai, despede-se Despede-se Não metesse o esqueiro Tchau! E pronto, espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Bisinhos!